E o Pais de Gales vai criando condições aí perigosíssimas, já se manda o Blake pra frente. 30 minutos, vem levantamento, a bola passou, tem sopra pra fora! Inacreditável, Earnshaw! Definitivamente não tem nenhuma intimidade com a bola, Henrique. Ele já tinha dado demonstrações que ele e ela não se entendem, olha só o lance, não pode, a jogada foi fantástica, o passe perfeito, a movimentação do Blake na grande área, ele correu, a gente viu ele antes, o Earnshaw não pode perder. Olha o gol que ele me pede, isso aí é zoação esporte.